Oi gente, eu sou a Marina e eu já fiz alguns vídeos aqui falando sobre a faculdade de moda, como é a rotina de estudante de moda, sobre estágio de moda. E por falar em faculdade de moda, a gente sabe que as faculdades de moda, principalmente as faculdades de graduação em moda, o bacharelado, que são 4 anos, são cursos que são mais abrangentes e que têm muitas disciplinas. Então, apesar de, dependendo do lugar que a gente está, ter algumas disciplinas diferentes, a gente tem algumas disciplinas que são universais da moda. E de vez em quando eu recebo algumas perguntas, como se eu quiser trabalhar com produção de moda, se eu quiser ser personal stylist, se eu quiser ser estilista, se eu quiser ser fotógrafo de moda, a faculdade de moda vai me ensinar a ser isso? E pensando nessas perguntas, eu resolvi começar uma série nova aqui no canal, com o nome de Isso Aprende na Faculdade de Moda? E como no primeiro vídeo, eu vou falar um pouco sobre a profissão de personal stylist. É preciso fazer a faculdade de moda para aprender a ser personal stylist e atuar com isso? Como eu já falei com vocês, a gente tem várias profissões dentro da moda, então a gente pode atuar em vários campos. Além de ir estilista e trabalhar dentro da parte de criação, a gente pode trabalhar também na parte dos negócios, a gente pode trabalhar na parte do marketing, da comunicação, a gente pode trabalhar como fotógrafo de moda, como produtor de moda, como stylist, então tem várias profissões dentro da moda. Muitas vezes a gente fica, né, antes de entrar na faculdade de moda, eu também tinha essa dúvida em quais áreas eu posso atuar com a faculdade de moda, o que a faculdade de moda vai me ensinar, como as disciplinas vão poder me ajudar. Pensando nisso que eu fiz esse vídeo de hoje, e como eu disse para vocês, o primeiro vídeo dessa série, a gente vai focar um pouco em personal stylist. A gente aprende a ser personal stylist na faculdade de moda, então eu vou tirar essas dúvidas de vocês. Então, primeiro, né, para quem não sabe, o que é o personal stylist? O que esse profissional faz? E como esse profissional trabalha? Então, geralmente, o personal stylist é um profissional que ele trabalha individualmente com cada cliente, então ele auxilia aquele cliente a transmitir a sua personalidade através do seu estilo ou a mensagem que ele quer passar através de informações de moda, né, através do seu vestuário, da forma como ele se veste e do seu estilo em si, como eu falei. O personal stylist geralmente trabalha com clientes individualmente. E o personal stylist, ele pode atuar tanto trabalhando com esses clientes, pessoas individualmente, né, em pontos específicos, como, por exemplo, a pessoa quer ir numa ocasião especial, numa festa, por exemplo. Então, ela precisa da ajuda desse personal stylist ali para auxiliar ela na escolha ali das melhores peças para ela usar de acordo com a mensagem que ela quer transmitir. Tanto para a festa, como também no ambiente de trabalho, pode ser coisas tanto pontuais, ele pode trabalhar tanto pontualmente, como também ali dentro do dia a dia ali da pessoa, se a pessoa quer mudar ou entender um pouco mais do seu estilo em si, do seu dia a dia, né. Então, quando é pensando assim de uma forma mais aprofundada, o personal stylist também geralmente trabalha em conjunto ou como também consultor de estilo, se for uma coisa mais aprofundada, mais para o dia a dia, não for pontualmente para cada situação. Então, o personal stylist, ele atua trabalhando nessa área, mas além de trabalhar com pessoas em si, ele trabalha com marcas. Então, o personal stylist, ele também trabalha dentro das marcas, geralmente nos editoriais, né, de moda, em algumas empresas. Tem a presença do personal stylist, então ele está ali para auxiliar ali no dia da produção de moda, né. Ele participa antes do briefing também, mas ele está ali ajudando a auxiliar na produção de moda com a escolha de looks e composições que vão agregar ali no shooting e de acordo com a mensagem que a marca que a empresa quer passar. Então, as empresas também contratam muito o personal stylist. E nesse caso, né, quando é uma empresa contratando, o personal stylist, ele também precisa dessas informações de moda, né, precisa saber qual é o tema ali daquela coleção, o que é que a empresa está pensando em fazer. Todas essas informações de quando o personal stylist trabalha, pontualmente com a pessoa, né, de entender o estilo de vida daquela pessoa, a mensagem que ela quer passar, o ambiente que ela vai fazer. Isso também funciona quando é em relação a marcas, né. Ele precisa saber o tema ali da coleção, sobre aquela marca, o público-alvo, a mensagem que aquela marca quer passar para poder auxiliar nessa composição de looks. Então, não é só chegar lá e compor os looks, tem todo esse trabalho por trás antes, para que o personal stylist, para que esse profissional possa atuar ali, seja com pessoas ou com marcas. Então, alguns questionamentos, né, algumas dúvidas que as pessoas têm é se precisa fazer faculdade de moda para atuar com o personal stylist. E não, você não precisa necessariamente fazer uma faculdade de moda para atuar com o personal stylist, porque hoje a gente tem muitos cursos, né, mais específicos para essa área de personal stylist. Tanto cursos livres, quanto cursos técnicos também, que vão trazer essa preparação para você ser esse profissional. Então, não necessariamente você precisa ter a faculdade de moda. Mas uma coisa que é muito importante para quem quer atuar nessa área é entender que você precisa ter essa informação de moda. E essa informação de moda que eu falo é informação de moda, tanto dessa parte teórica, né, da parte da história da arte, da história da moda, porque esse profissional, ele trabalha muito com isso, com criação de temas, com entender sobre a história da moda, né, principalmente se a gente for trabalhar com marcas, mas também ele precisa ter essa informação de moda para trabalhar com pessoas. Então, ele precisa também estudar sobre as tendências, entender sobre as tendências, por quê? Mesmo que a pessoa que ele vai trabalhar não seja uma pessoa tão ligada à tendência, seja uma pessoa mais atemporal, é importante porque alguns clientes também vão exigir algumas coisas, vão querer dentro do estilo dele, colocar as tendências dentro do estilo deles, e as marcas também vão querer colocar as tendências dentro do estilo ali que ela quer passar através da produção de moda. Então, é muito importante que esse profissional tenha e saiba essas informações de moda. Então, além desse conteúdo técnico, né, que o profissional, né, que o personal stylist aprende, é importante que ele também tenha esse conteúdo teórico, tenha essas informações e tenha esses estudos, porque é nisso que ele se embasa ali quando ele vai fazer a criação do mood board, do tema, do briefing, do documento que seja, né, para coletar essas informações e a partir dessas informações prestar esse serviço para os clientes, sejam para pessoas ou sejam para empresas. Então, eu falei, né, que não precisa você necessariamente fazer a faculdade de moda, mas agora eu quero falar como a faculdade de moda me ajudou a atuar, né, que eu também atuei, fiz alguns trabalhos como stylist. Então, a faculdade de moda, mesmo ela não focando, né, nessa área, como eu falei, a gente aprende um pouco de tudo na faculdade, principalmente se for bacharelado, que é um curso de quatro anos, que tem muitas disciplinas, então a gente aprende um pouco de tudo, a gente não se especifica nessa área, mas algumas coisas que eu aprendi na faculdade me ajudaram bastante na hora que eu fui atuar ali naquela profissão. E uma delas, como eu falei para vocês, foi essa bagagem teórica. Como na faculdade a gente aprende sobre a história da arte, sobre a história da moda, sobre a teoria da moda, sobre a indumentária, então ter essa base teórica me ajudou muitas vezes na hora de criação de temas, na hora de entender um pouco mais sobre a moda, sobre a história da moda, sobre tendências, então essa bagagem teórica que a gente tem na faculdade de moda nos ajuda, contribui para ajudar a gente a atuar nessa área. Outra coisa também que a faculdade de moda me ajudou foi nas disciplinas de processo criativo, a gente tem disciplinas de metodologia e processo criativo, e essas disciplinas me ajudaram bastante a entender como funciona esse processo criativo, de pensar na criação de temas, de solução de problemas, de identificar ali como pode inovar a partir do design, então essas disciplinas me ajudaram na hora de atuar com o personal stylist também, porque eu já tinha uma visão mais ampla de como eu poderia transformar esse meu processo criativo para encontrar um tema ali, ou para encontrar, para saber um pouco mais a fundo como eu poderia, quando a gente fala em peças de roupa, utilizar aquelas peças de roupa, agregando ali aquele tema, então o processo criativo ajuda muito na hora que a gente está montando ali o mood board, pensando na solução daquele problema que o cliente quer, ou como usar o design ali para apresentar inovações, então ter essa disciplina, essas disciplinas ajudaram a ampliar meu olhar e ajudaram também na hora que eu estava atuando nessa área. E outras duas coisas também que agregaram muito, que eu aprendi durante a faculdade de moda, foi quando a gente faz as disciplinas de projeto de produto, que geralmente a gente vai fazer uma coleção, ou a gente vai fazer um projeto de produto ou um projeto de serviço, e durante esse projeto tem várias etapas, como definição de briefing, que eu já falei até um pouco com vocês sobre isso, quando a gente vai estudar o público-alvo, como a gente faz pesquisa de mercado, como a gente estuda o público-alvo, como a partir disso a gente pode criar um tema, pode criar uma paleta de cores, criar coleções, criar mix de famílias, então tudo isso, apesar de não ser focado, não ser necessariamente o que o profissional, o que o personal está e cheia atua, mas ajudou muito nessa compreensão de como eu podia fazer essa categorização, essa separação de métodos, e como a área da criação, ela precisa conversar com a área também, quando a gente fala de trabalhar com empresas, de conversar com o stylist, então essas disciplinas também me ajudaram a ampliar a minha visão na hora que eu estava atuando nessa área. E uma última disciplina que me ajudou bastante também foi a disciplina que eu tinha de produção de moda, porque o stylist trabalha, como eu falei, na produção de moda, ele pode trabalhar como produtor de moda também, ou só como stylist, depende da empresa, mas a produção de moda me ajudou muito nessas questões também, de toda essa organização do chute, falando agora mais específico das empresas, de toda essa questão da organização, da escolha de looks, de escolha de locação, e como essa escolha de locação, ela conversa ali com o profissional atua, então isso contribuiu e ajudou bastante também na hora que eu estava atuando nessa área. Então é isso o vídeo de hoje, eu espero que eu tenha ajudado vocês, se ainda ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo, e não esquece de se inscrever aqui no canal, se você ainda não for inscrito, de curtir aqui o vídeo se você tiver gostado, e também de ativar as notificações, para vocês saberem sempre quando tiver vídeo novo. Agora a gente tem vídeo duas vezes na semana, toda quarta, sexta-feira, meio-dia, e hoje eu falei um pouco com vocês, se a gente aprende a ser personal stylist, dentro da faculdade de moda, e já dando spoiler, no vídeo de sexta-feira, eu vou falar com vocês, eu vou dar algumas dicas para vocês, para quem quer começar a ser personal stylist, quem quer atuar nessa área, como é que você pode fazer, então eu vou dar dicas práticas, na nossa série de moda na prática, que é toda sexta-feira, de como você pode atuar com o personal stylist, como você pode começar a construir uma carreira nessa área. Então até sexta-feira!